E hoje nossa aventura é de 24 horas no Beach Park! Vamos conhecer tudo, todas as atrações, lojas, lanchonetes e até o banheiro! E procurar um lugar pra gente se esconder e dormir, né? Então vem com a gente agora! Simbora, galera! Bem-vindo ao canal do Bernardo, onde sou eu? Vídeo novo! Pessoal, hoje a gente tá aqui no Beach Park e vamos mostrar tudo pra vocês. Vamos em todas as atrações, né Bernardo? E aí, mamãe? Tem coragem no Insano, mamãe? Não, então não! Você não? No calafrio, tem coragem pra nada? Não! Sim, tem sim! Vamos mostrar todas as atrações aqui do Beach Park, 24 horas aqui no Beach Park pra vocês. Vamos dormir aqui, vamos achar um cândido pra gente dormir aqui, escondido sem ninguém ver a gente, né Bernardo? E amanhã a gente continua brincando, a gente já vai estar dentro do parque, né? A gente acorda já aqui dentro e continua brincando com vocês aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos embora? Sim! Só se for... Agora! Agora! A gente vai chegando aqui, pessoal, bem próximo já ao Beach Park. Aqui já dá pra ver uns brinquedos ali já, as atrações. Vamos só estacionar o carro ali, na frente, no estacionamento do Beach Park mesmo. Lá na frente ali é a entrada do parque. O parque abre às 11 horas. A gente chegou aqui às 10 horas, porque a gente vai tentar pegar uma autorização pra fazer as gravações. 10 horas hoje, segunda-feira, e tá assim, ó. Tem quase ninguém. Tomara que continue assim, pra gente aproveitar bastante o parque. E aí, gente, já começa furando o bolso. Capinha pro celular, ó. Tem uma água de estacionamento. O estacionamento é 30 reais. A capinha foi 40 reais aqui de proteção. Mais a águazinha aqui, ó. 4 reais. Já vamos com 74 reais. Eu nem entrei ainda. Estamos chegando agora. Agora, o Bernardo e a mãe dele já estão esperando aqui. Deixei eles mais próximos da entrada. Vamos lá. Procurar eles por aqui. E aí, essa cascata com os vasos, né? Estamos entrando. Já tem umas lojinhas por aqui. Estou procurando o Bernardo e a mãe. Será que já estão aqui dentro dessas lojas? Tomara que não. Ai, meu Deus. A gente já vai chegando. Já tem várias lojinhas por aqui, ó. No início. E ali é onde tem as roleiras, catracas pra gente passar lá pra dentro do parque. E a gente comprou os ingressos antecipados, né? No site. Foi 250 cada um. Mas aí varia da estação, da época que vocês vêm aí. Vou deixar o link do Beach Park aqui, dos ingressos, pra vocês na descrição também. Que susto! Meu Deus! Isso foi ideia sua, não foi? Não, foi ideia de... Eu quê? Agora eu acordei. Já vamos entrando aqui, ó. Primeira pausa pra fazer as fotos aqui. Na logo do Beach Park. E aí, Bernardo? Segunda vez que o Bernardo tá aqui. Mamãe também já veio algumas, eu também. E vamos embora, vamos entrando, equipe. Tá animado? E aí! Bernardo sentiu o calor, tirou a camisa do canal, mamãe tá ali com a dela. Com a minha aqui também. Vamos simbora. Vamos mostrar tudo, viu? Vamos entrar até no banheiro, viu, Bernardo? Vamos mostrar o banheiro. Tem ali a praia do Beach Park, a gente vai também ali depois. Aí em cima é a portaria que a gente... As catracas, os roletos que a gente passa. Os ingressos. Estamos pegando aqui uma filinha. O parque abriu 11 horas. Faltam 2 minutos pra 11 horas. A filinha já tá grande. Até que tá andando rápido. Mas é bom chegar cedo pra pegar seus primeiros já filo aqui. Vamos entrando aqui. Pessoal não pode entrar com nenhum brinquedo. Da outra vez que a gente viu, a gente trouxe uns bambolês, umas pistolinhas de água. Eles não deixam entrar. A não ser que esteja dentro da bolsa guardada, eles não vão abrir, né? Mas comida, pode entrar com comida. Agora com um brinquedo grande assim, não deixa entrar não. E criança, a partir de um metro já paga, né? Vamos ver se você vai pagar hoje, hein? Será que você já passou de um metro? Será? Não é. Ficou barrado ali, ó. Bernardo não passou. Tem mais de um metro agora. Deve que comprar o ingresso. E vamos entrando. Passamos ali da catraca. E agora, entrando no parque. Olha aí, pessoal. Beach Park pra vocês. As primeiras atrações... A primeira atração, na verdade, que a gente viu é essa aqui, ó. É essa piscina que vai com a correnteza, rodeando o parque inteiro. Tem essa cascata aqui também, ó. A gente vai ali agora no banheiro. O Bernardo tem no banheiro. E vamos guardar nossa mochila no armário. A gente comprou o armário aqui, ó. R$ 87,00 o armário. A gente pegou o maior. Ele tem duas mochilas pra guardar. Achamos o banheiro, Bernardo. Olha aí, ó. Vai fazer um ou dois? Um. Um é xixi. Xixi? Opa! Já que não tem ninguém no banheiro... Olha aí o banheiro do Beach Park. Bernardo já tá ali! Agora é hora de colocar o celular na capinha. O Bernardo tá tomando o todinho dele ali agora. Aqui é onde também compra os cartões. Onde compra a chavezinha também do armário. A gente comprou lá na entrada. O parque já tá por aqui. A gente vai guardar essas mochilas aqui, ó. Tô com uma mochila aqui. O tamanho do Bernardo também tá com um ali. Pra gente começar a brincar, né, Bernardo? Aqui é a parte dos armários agora. A gente é o R$ 11,50. A gente se põe a R$ 11,26. O que é esse? Eu acho que é esse aqui. Vou tentar, né? É! Abriu! Saindo dos armários ali, a primeira atração que a gente encontra é essa daqui, ó. Esse parque infantil. Vamos lá, Bernardo? Bora! Vai, corre! Corre! Aqui é a ajudazinha da GoPro hoje. Vamos, vamos, vamos! Êêêêê! Será que tá gelado? Tá gelado, viu? Tá gelado! Tá gelado, viu? Olha aí! Tem um tobogãzinho ali também, pequeno. O Bernardo já tá ali, ó. Já tá lá embaixo, já. Bora! 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 Vamos! Achei! Achei! Olha aí, pessoal! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Vai, Bernardo! Olha aí, pessoal! Esse aqui são os brinquedos, as atrações do Arrepio. São três atrações aqui com arrepio, ó. São três, não são quatro, né? Tem o verde, tem esse aqui lilás, tem esse que sobe com as boias aqui, ó. Laranja, o amarelo. Olha só quem a gente encontrou aqui, ó. Como é o nome desse? Maré! Maré! É a Maré, Bernardo, olha aí, ó. Tem mais lojinhas aqui, ó. Ah, essa lojinha aqui, o Bernardo não gosta, não. Olha a loja do Fini aí, ó. Bernardo, vem ver aqui uma coisa. Olha o que tem ali, ó. Uma onda gigante aqui, ó. A gente já encontra a onda gigante aqui. E também ali do lado já tem a piscina com ondas. Tem uns brinquedos também mais tranquilos pra crianças também ali, por ali. E olha os dois aí, ó. Ei, essa onda é onda de tsunami, é? É? Chegamos agora na piscina de ondas. Ah, agora sim, vamos lá. Cadê as ondas? Cadê as ondas, velho? Mais uma aí, bonita. Ó, vem mais uma, velho. Não, vem mais uma. Bernardo, e agora chegamos no aqua show. Vamos lá? E aí, mamãe? Vai molhar os cabelos, não, é? Não. Não, agora não. Então, bora lá. Agora é no aqua show. E o balde já tá enchendo ali, ó. Aí, aê. Uhul. 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 E aí, deu certo? Uhul. Tranquilo, né? Tá bem, lá vem. Uhul. 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 E aí, que eu tô doendo as ondas aqui. Uhul. É lá com a show. Uhul. Pessoal, e aqui é o famoso Insano. Olha aí, ó. Olha a quantidade de gente aqui, ó. Espera no pessoal descer. Olha aí, ó. Ó, vem um. Uhul. Uhul. E outras vezes que eu vim, eu já desci no Insano. Mas a última vez, meu corpo descolou do tobogã. E aí, eu tô com medo. Eu não vou, não. Dessa vez, eu não vou, não. Uhul. Vamos olhar aqui, ó. Mostra mais a perna. Olha aí, olha aí. Daqui a pouco vem mais uma pessoa aí, ó. Mas eu não vou, não. Fiquei com trauma do Insano. Ah, vem mais um. Uhul. Olha aí, pessoal. Tô chegando mais próximo aqui, ó. Pra vocês verem aí, ó. Uhul. Altura mínima. 1,40. Tava dando uma olhadinha aqui no Insano. Pedi pra a mãe do Bernardo e ele ficarem aqui. Sumiram. Deixa eu olhar aquele chão, né? Aqui agora, na correnteza, eu vou sozinho. Achei, 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 achei. Lá vem eles ali, ó. Bora mais três aqui. Uhul. 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 Deixa o like aí, pessoal. Se inscreve no canal. Vai. E a mãe do Bernardo ainda não molhou o cabelo. Vamos molhar o cabelo dela, Bernardo? Vamos molhar o cabelo da sua mãe? Bora. Bora molhar, Bernardo? Galera, pra você vir aqui, tem que vir com disposição, viu? Porque as pernas e os pés dói demais. A gente tá andando aqui, ó, no piso duro. Dói pra caramba. Olha, olha quem tá ali, ó. Tudo quebrado aqui. Olha, tudo quebrado ali também, ó. Só quem não fica quebrado é esse menino aqui, ó. É, isso aqui não fica novo. Isso aqui não fica não, quebrado não. Aqui topa tudo. Eu tava perguntando se vir amanhã, né, irmão? Amanhã pra cá de novo, quer vir? Não aguento não. Aí, dá pra ver ali os valores. Tenham preparado, viu? Um peitinho de linguiça, 14 reais. Queijo, quadro, por aí vai. Eita, agora é hora boa. Agora vamos comer. Bora comer, agora. Bernardo? O pessoal já está procurando um lugar ainda pra se esconder, porque a gente vai dormir aqui, né? São 24 horas aqui no Beach Park. Eu encontrei esse lugarzinho aqui, ó. Bem escondidinho, ó. Olha só. Olha só, pessoal. Bem escondidinho aqui. Vamos ficar por aqui mesmo, hein? Será? Perguntar a Bernardo. Estamos chegando aqui em mais algumas atrações. É um navio pirata ali. Eu tenho esse farol. A ilha do tesouro agora, viu, Bernardo? Bora. Agora a mamãe dele vai malhar os cabelos. Vai. Olha, olha. Bora. Vamos subir aqui nesse farol. Vamos primeiro. Tá fechado? Essa parte aqui ela vai fechar pra acontecer o show dos piratas. Ah, só depois, né? Aí a gente tem que começar a fechar devagarzinho. Ah, bom. Depois do show dos piratas ele vai estar bem? Vai sim. Vai agradecer esse aqui? Já, já vai começar aqui a peça dos piratas. Peça teatral aqui dos piratas. Enquanto isso, vou aqui com o Bernardo no ar com abismo. O pessoal tá ali subindo já. Vamos descer aqui, ó. Vem, Bernardo. Olha, Thalila. Olha lá. O papai é número um e o Bernardo é número três. Agora vai começar o show dos piratas lá. Vem eles ali, Bernardo, ó. É mesmo? Eita, Bernardo. E aí, galerinha do canal do Bernardo. Deixa o seu like aí, pessoal. Eita, tem mais um aqui, ó. Estão procurando outro pirata aí. Lá em cima, né, Leon? Se inscreve no canal aí, pessoal. Deixe o seu like. Estou partindo aí com todo mundo. Atenção, criançada. Quem tá feliz faz barulho. Aqui é a ilha dos piratas. A apresentação dos piratas aqui no Beach Park. Olha aí que legal, pessoal. Todo mundo aqui parou pra assistir a apresentação dos piratas. Eles estão hipnotizados pelo canto da sereia. Lá vem a sereia ali, ó. Eita. Estão todos hipnotizados. E agora estamos chegando aqui com a galera dos piratas aqui, ó. E aí, tudo bem, né? Tudo tranquilo? Vamos lá, né? Sejam bem-vindos. Valeu! Valeu, barulho! Vem lá no canal. Pessoal, agora a gente vai aqui no Ramo Brincarra. Olha aí, ó. São um, dois, três, quatro, cinco, seis tobogãs aqui, ó. Vamos lá. Vamos no mais perigoso. Eu acho que é o... Não sei. Vamos lá, vamos lá. Esses aqui tem um que vem sem boia e com boia. Pode pegar a boia aqui pra subir lá. Peguei a boia aqui, ó. Esse aqui é mais tranquilo que é aberto. Esse aqui é o pretão. Vai no escuro. Foi! O vermelho e o laranja aqui também. Tem o verde mais pra cima e o preto. Tem o azul ali em cima também. Infelizmente não deixaram descer, pessoal. Filhando, eu tive que descer as escadas. O Bernardo tem um metro e dez e esse podo pra criança que tem um metro e dez. Acabei descendo esse aqui, pessoal. Mas aí o Bernardo ficou com a mãe dele lá em cima, meio do bichinho. Não quis descer não, chorou. E aí? Desistiram, foi? Ah, você que é a medrosa ficou fazendo medo da ele. Foi? Ah. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o calafrio, pessoal. Olha só como é que é esse aqui, ó. A gente desce ali, ó. Opa! Queria ir com a mãe do Bernardo nesse aqui, ó. Calafrio. Mas aí tem o Bernardo, ele só quer ir pra piscina de ondas. Isso aqui é o Upa Rupa. São esses jois tobogãs aqui, ó. São esses jois tobogãs aqui. É o Upa Rupa. E essa daqui é a subida pro insano e pra o calafrio, que é esse amarelo e azul aqui. Como não pode subir, não pode filmar lá em cima. Vamos só até ali um pouquinho. Vou mostrar pra vocês como é que é a subida aqui pro insano. Aqui vai pro insano. Essa subida aqui, ó. Só que é uma escadaria gigante. São mais de 100 degraus. E como eu falei pra vocês, né? Na última vez que eu fui, minha descosta descolou. Tu vou ganhar ou não vou não. Dessa vez eu não vou não. A gente tá procurando ainda, pessoal, um lugar legal pra dormir. Papai, tem um bom lugar pra dormir. Tem um bom lugar pra dormir ali? Aonde? Olha lá, me mostra. Ah, aqui nesse banquinho, né? Legal! Eu durmo aqui do outro lado, escondido, e você dorme no banquinho, tá? Beleza? Quando for marchada, a gente vem pra cá dormir. Valeu, Bernardo! Bernardo Ponte! Uhul! Bora, Bernardo! Uhul! Deixa o like aí, pessoal! Se inscreve no canal! Por favor! E aí, Bernardo, trouxe a bola pra gente jogar na praia? Trouxe me uma bolinha? Tá lá no carro. Tá lá no carro, vamos pegar, né? Pra jogar uma bolinha. Galerinha do canal, estamos finalizando aqui o dia. Cansados demais, né? O pessoal já tá indo embora aqui, ó. Tem quase só a gente, a gente vai se esconder ali no lugarzinho bem secreto, né? Eu ia aqui hoje. No finalzinho também, ó, na hora de ir embora, tem esse carrossel aqui agora. Outras lojinhas aqui. Não é carrossel não, viu? Vamos embora com o nosso esconderijo. Vamos com o nosso esconderijo, né? Achamos um ótimo lugar, pessoal. A gente fica bem escondidinho aqui, ó. Depois eu vou ali pra trás daquelas árvores. Ótimo. Bernardo, Bernardo, acorda. Já tá de manhã. Vamos brincar mais no parque. Você já tá enxuto, ó. Ninguém viu a gente aqueles banquinhos. Vamos curtir mais o Beach Park. Vamos mais um dia, pessoal. A gente conseguiu dormir aqui. Não parece ninguém ver a gente. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. 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 Obrigado.